Seguinte rapaziada, tamo aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês do projeto da bike enérgica Na verdade não vai ser mais bike enérgica, vamos ponhar aqui agora como bike motorizada rapaziada Tamo aqui hoje pra tentar funcionar essa roçadeira Ela tava funcionando de boa, então eu acho que ela vai funcionar normalmente Eu acho que vai dar umas duas, três puxadas e já vai funcionar Funciona fácil A gente já trouxe até a chave aqui ó, se caso for preciso mexer nela a gente já vai mexer Vamos tentar funcionar a roçadeira pra gente ver se vai fluir o negócio E a gente já vai também desmontar ela e deixar pronta pra colocar na bike elétrica Fechou? Então segura as imagens aí Então vamos tentar funcionar ela aqui, você vai tentar funcionar pra lá? Eu vou funcionar, vai Você é louco Oh, tá bom Ouuuuh, caralho Não, não, eu tô conseguindo Oh, você pode me pôr, tá bom? Você vai? Não Não, tá bom Tá dando um pouco de trabalho, rapaz, de atras, ó, tá quase pegando, dá um sinal ali. Aêêêê, reviveu! Ah, morreu. Bombei ela aos poucos. Rapaziada, ela tá muito desregulada. Vou tentar regular aqui, rapaz, mas não vai dar pra filmar pra vocês, porque eu preciso de duas pessoas. Assim que a gente terminar de regular, a gente volta com o difícil, a gente conseguir regular. Se eu não conseguir, como vocês viram, já funcionou. Então, já é uma boa oposição, tá ligado? Então, vamos tentar regular ela aqui primeiro, pra depois a gente voltar com o difícil. Aêê, rapaziada, conseguimos funcionar? Olha o motorzão. Tá alta a lenta, só. A lenta tá alta, mas a gente vai tentar regular. Corte de giro! Tá bom, tá bom! Meu Deus! Cortão de giro, tem também! Puxa, 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 puxa. A gente tentou aqui e conseguiu regular mais ou menos, rapaziada. Então, não tenho certeza que vai continuar boa, mas a gente regulou aqui. Foi só metendo para a cozinha, cara. Mas tentou, sabe, para a cozinha, sabe? Porque não sabe me mexer, que só a lenta é um pouquinho alta. Só que a lenta ficou um pouco alta, mas a gente, é até melhor, mano, eu acho. Vai deixar a mesma lenta e a gente vai ajustando ela conforme a gente for colocando na bike, entendeu? Hoje foi só o vídeo funcionando ela e vamos desmontar agora. A partir de agora a gente vai desmontar aqui, arrancar essa capa dela aqui, ó. Tudo. E vamos deixar só o motor para a gente instalar na bike, fechou? E a gente ia falar, rapaziada, de fazer um tanque. Só que a gente vai usar o tanque dela mesmo, mais para frente. A gente coloca o tanque certinho, bonitinho nela, entendeu? Por enquanto vamos usar o tanque dela mesmo, entendeu? Que no caso ela já tem um tanque, não precisa a gente usar outro, fechou? Mas isso é o que importa, ela já está funcionando. Agora é só a gente desmontar ela, fechou? Segura as imagens desmontando. É, rapaziada. Vamos descochar esses parkouros aqui, daqui e vamos arrancar essa parte daqui para lá. E como eu falei, rapaziada, pode mudar o projeto, entendeu? A gente pode mudar o projeto, a gente não tem certeza ainda se é o motor correto para usar. A gente não tem certeza se a bike é a tela mesmo que a gente mostrou no vídeo. Então, o projeto pode mudar, entendeu? Então, vamos ver certinho sobre isso. Conforme o projeto for andando, a gente vai vendo certinho. É isso aí, o projeto está em vídeo. O projeto está em vídeo. E aí, rapaziada, o motorzinho está assim, coraçãozinho, pequenininho o motorzinho. A gente já colocou aqui, já tirou o punho do acelerador. Daqui a pouco a gente funciona de novo e mostro para vocês. A gente vai colocar a corda ali, que está sem a corda. E o tanque, beleza? E aí, rapaziada, pegou. O motorzinho está girando, ó. Já era. Funcionando perfeitamente. Então, rapaziada, como vocês viram, esse é o motorzinho que está funcionando perfeitamente. Temos que dar uma regulagem nele, mas isso aí é coisa básica. A gente vai regular, certo? Isso aí é coisa que a gente vai acertando aos poucos, tá ligado? É importante que a gente já está com o motor aqui e já fez a parte que é desmontar. Então, esse aqui vai ser o motor da bike motorizado. Fechou, rapaziada? A gente vai adaptar o escapamento, mas isso conforme o tempo for rolando. Conforme o projeto for andando, a gente vai fazendo e desenvolvendo certinho. Fechou, rapaziada? Então, o próximo passo agora é a gente tentar encaixar no quadro o motor. Ou se não, sei lá. A gente não vai ver ainda qual vai ser o próximo passo, mas acho que o próximo passo é isso aí mesmo. De tentar encaixar o motor no quadro. E também adaptar a parte que é de tração da bike, entendeu, rapaziada? E então, esse foi o vídeo antes. Espero que você gostasse. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like aí. Compartilhe, rapaziada. O vídeo para um dos seus amigos aí, para ajudar a gente a crescer o nosso canal. E também, logo, para a gente chegar logo aos minutos. Fechou, rapaziada? Espero que esse projeto aqui vocês curtam demais, que é o projeto da bike. Elétrica, que era para ser bike elétrica, mas a gente vai colocar bike motorizado, fechou? Então, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gostar, deixa muito seu like e compartilhe, rapaziada. E faça também no Instagram do canal e no nosso Instagram, fechou? Então, é isso aí. Vou levar os abraços e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!